O que é o que? É fazer o que? Exatamente. E como o homem acredita que se isso já faz tempo, eu tenho que ir aqui o Peter Parker, que é o que é o Peter Parker. Eu não adoraria o Peter. De verdade, as pessoas que estimulam a criatividade nos filhos. O que é isso? O que é isso?